Rapaz, esse filme, esse trailer, fala aí fãzinho, fala aí fãzinha. Então, estreou hoje, na verdade estreou ontem, o trailer novo de John Wick. Cara, John Wick 3, John Wick Parabellum. Eu vou explicar o título desse filme pra vocês, eu vou explicar algumas coisas da franquia John Wick. Tem muita gente que não viu John Wick, na verdade. Eu fiz review do primeiro, fiz review do segundo filme. Cara, tá na Netflix. Assistam, por favor, assistam. Então, um puta diretor, um puta elenco e uma fotografia maravilhosa, uma coreografia de luta absurda, meu amigo, absurda. Vamos assistir esse trailer, vamos dar uma olhadinha no trailer e eu vou falar mais pra vocês de John Wick. Vamos lá. Subi. Lionsgate, eu gosto dessa produtora, dessa distribuidora. Olha, eu acho que é o William McShelley de American Gods ou Cachorro. Cachorro é a maior motivação do John Wick, tá? O cachorro dele morreu no primeiro filme e é por isso que ele foi pra rua pra matar todo mundo de novo. É o Baba Yaga, Baba Yaga. O bicho papão da máfia russa. Olha, Angélica Houston. É, Angélica Houston é o elenco, meu amigo. Ele quer redenção, né, cara? A mulher dele que morreu. Ele quer não ser mais jurado de morte por todos os clãs. Olha lá, é o diretor do hotel, Mark Dacasco, de Paco de Lobos. Tem um cara que faz um pinguim em Gotham, mas eu não vi ele nesse trailer. Não vi. Vamos contar? É lá no hotel que eles controlam todos os assassinos. Laurence Fishburne já apareceu aí, né? Eu acho que vai aparecer, na verdade. E a Max Schelley de American Gods. Cara, a fotografia. A fotografia é absurda. A fotografia é um caso à parte, assim, de um livro. É o mesmo fotógrafo de... A Forma da Água. Muito bom. Excelente fotógrafo. Olha, o Fishburne aí. Morpheus, já amigo do... Aquela menina do... Horas de Neil Black, o Mark Dacasco, de novo. Carraca, meu irmão. Um cavalo no meio da rua. No deserto. Olha, no deserto. Conseguiu fugir? Aí, quem aparece? Halle Berry, né? Halle Berry no elenco. Trazendo mais cachorro pro filme. É, nunca é só uma conversa pra você, né, Django? Tem sempre uma pancadaria a mais, né? Um tiroteio a mais. Capítulo 3, Parabelo. Se vispar sem Parabelo. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. 17 de maio nos cinemas. Cara, meu irmão, eu quero ver. Ó. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho pra vocês. Cara, é dirigido pelo Shady Stahelsky. Shady Stahelsky, na verdade, o nome dele. É, dirigiu o primeiro. É o Novo Dia para Morrer. Foi o segundo, em 2017. E o primeiro, em 2014, de Volta ao Jogo. Que ele dirigiu junto com o David Leitch. David Leitch que depois foi fazer Atômica. Foi fazer Deadpool. E agora vai fazer o Velocity Furiosos. O Hobbs vs. Shaw. Que é um spin-off. Um spin-off do Velocity Furiosos. O roteiro é do mesmo cara. É do Derek Rolstout, né? Que já tinha feito o roteiro de entrega mortal junto com o Shady. Shady Stahelsky. Cara, que nome esquisito desse cara. Vamos lá. Fotografia, cara. É o Dan Levenstein. Que ganhou o Oscar com a forma da água. Já tinha feito a fotografia do John Wick. Cara, a fotografia é um caso à parte, assim. A paleta de cor aplicada. A colocação da câmera valorizando a luta. É um caso à parte. A música do Tyler Bates, do Nineteen Ailes. Já tocou com o Merle Manson. Fez a música do 1. Fez a música do 2. Fez a música do Deadpool. Fez a música de Guardiões da Galáxia. Fez a música de Watchmen. Fez a música de 300 também. Tyler Bates, cara. Tocou com o Merle Manson, o Nineteen Ailes. O cara é foda. Keanu Reeves, né, cara? Keanu Reeves. A Halle Berry, né? Tá no elenco agora. O Ian McShane, né, tá aí. De American Gods. Cara, se você nunca viu American Gods, cara, sinceramente, meu amigo, vá assistir American Gods porque é muito bom. Muito bom mesmo. Lá no Fishburne, um amigo, Morpheus, já tinha trabalhado em Matrix. O Robin Lord Taylor, que é o pinguim em Gotham, tá no filme, mas eu não vi ele no trailer. A Angélica Hills só aparece. Eles trouxeram uma outra menina de Orange the New Black, que é a Asia Kate Dillon. Então, já tinham trazido a Ruby Rose. Eles gostam de trazer Meninas do Orange the New Black pra trabalhar no John Wick, né? Mark Dacascos, de Pacto dos Lobos. Cara, Crying Freeman. Eu gosto muito de Crying Freeman. Essa música aí é The Invisible Dream, do Andy Williams. Cara, John Wick. John Wick 3. Eu gostei muito do primeiro. Gosto muito do segundo filme também. Eu acho que eles expandem cada vez mais dentro dessa franquia. Trouxeram mais cachorro. O cachorro é a motivação. O cachorro dele morreu. Ele resolveu voltar a ser o Baba Yaga. O Baba Yaga é o assassino da máfia russa. Tretiak maldito. É isso, cara. Eu gosto dessa franquia. Vamos esperar. É 7 de maio, se eu não me engano. É 7 de maio. Vai vir o filme. Vamos assistir. É isso aí. Querendo conversar comigo sobre filmes do Keanu Reeves, que tem uma carreira meio esquisita. Ele fez um filme agora chamado Réplicas. Cara, eu não consegui nem ver pra fazer a review pra vocês. Mas tem filmes bons pra caralho, assim. É isso aí. Meus contatos estão aqui embaixo. Se inscreve no canal. Aperta o sininho pra receber as notificações. Conversa comigo no Instagram, cara. Conversa comigo que eu faço mais coisas lá. Solto mais vídeos, mais stories pra vocês. Um beijão e tchau, tchau.